Delegado-Geral Alexandre Lourenço dá uma excelente notícia na data de hoje, 17 de agosto, pra galera que vai fazer PCGO e tá estudando já pra esse certame. Galera, edital nos próximos dias. Se você tem interesse na PCGO, fica nesse vídeo, porque ele é pra você. Fala pessoal, tudo bem? A Polícia Civil de Goiás ainda quer fazer provas neste ano de 2022, mais precisamente em dezembro. E o edital é esperado para os próximos dias. A nomeação dos aprovados é aguardada para setembro do ano que vem. Essas são informações do Delegado-Geral da PCGO, Alexandre Lourenço, em uma entrevista no Boa Noite Goiás. E aí, pessoal, será que dá tempo? O calendário de provas tá apertado. Manda aqui nos comentários se você acha que o edital de fato vai ser publicado nos próximos dias e se essa prova deve tá vindo ainda em dezembro deste ano. O que que eu acho? Olha, eu imagino que o Delegado-Geral está corretíssimo. Acredito que a gente deve ter edital publicado nos próximos dias, tá? Eu acredito que o edital ainda venha ainda em agosto ou no mais tardar, iniciozinho de setembro, tá? É a minha opinião. E acredito que provas em dezembro, lá pro final de dezembro ou até iniciozinho de janeiro. Se eu tivesse que fazer uma aposta aqui, acredito que no segundo semestre de dezembro. Pessoal, se você tá aguardando essa prova, se você quer se tornar um policial civil de Goiás, faço um convite pra que você participe da minha comunidade de prêmio e já garanta aquelas questõezinhas ali de realidade do Goiás, geografia e história do Goiás, tá bom? Dentro da minha comunidade de prêmio você tem todo esse acesso. Vou colocar, inclusive, aqui na descrição um cupom de desconto pra você. E, claro, se houver realmente uma discursiva e ela for de atualidades, certamente aqui na comunidade de prêmio você terá todo o apoio necessário, todo o subsídio pra você tirar uma nota bacana também na discursiva, tá bom, pessoal? Então manda aqui nos comentários aí as suas impressões. Se você acha que esse concurso, de fato, vai ter o edital publicado agora, se a prova vai ser em dezembro e se a nomeação vai ser em setembro. Manda aqui as suas impressões aqui nos comentários, tá bom? Lembra de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Professor Rafael. Um grande abraço e excelente estudo pra PCGO. Até mais, pessoal!